Uma dica Yamaha bem legal, hein? Reparem vocês que aqui a gente está pescando tucunaré. Olha só esse chão branco aqui. Chão branco, chão claro, né? Um creme aí. Esse tipo de chão, o tucunaré, qualquer espécie, ele passa por aqui, mas não para. Então se você pegar um peixe aqui, na beirada é diferente. Está vendo que escureceu ali? Mas nesse meio aqui, o peixe só passa. Tá ok? Agora na parte escura, ele passa e muitas vezes para. Por que ele não para aqui, na parte clara? Porque ele se torna alvo de um outro predador. Pode vir por cima uma ave, né? Lógico que a ave não vai mergulhar até lá, depende, né? Se for um pato vai mergulhar. Depende do tamanho do peixe também, vai contar muito. Mas resumindo, lugar claro, se você pega peixe, é de passagem. O peixe está de passagem, mas normalmente você pega o peixe na parte escura. Então é muito importante observar esse tipo de situação, o solo, para ter sucesso na pescaria.